Vou conversar agora com a Carol Bacelais, porque o JL segue acompanhando, ela tem informações também da prisão de um motociclista em Vicente Pires, depois de uma fuga naquela região. Como é que foi isso, Carol? Boa noite pra você. Boa noite pra você, Lucas, a todos que estão acompanhando o Jornal Local. Pois é, Lucas, esse motociclista foi preso após ignorar a ordem de parada dos policiais militares lá em Vicente Pires. Ele não só ignorou a ordem de parada, como resolveu fugir pelas ruas de Vicente Pires, tocou o terror ali na cidade e assustou muitos moradores. As imagens mostram toda essa perseguição, Lucas, e as imagens são impressionantes, viu? Os policiais correndo, andando atrás desse motociclista, inclusive na contramão ele pegou a lei estrutural e em um determinado momento, ele foi da rua 1 até a rua 5, 3 quilômetros e meio ali mais ou menos, ele conseguiu ser pego, né? Os policiais conseguiram pegar e prender ele. Eles perceberam então que esse motociclista não tinha carteira de habilitação e também estavam com algumas porções de droga que ele falou que era maconha. Pois bem, ele foi encaminhado pra oitava DP, onde foi registrado o boletim de ocorrência, e agora, Lucas, ele vai ficar à disposição da justiça. Eu volto com você. É isso, obrigado pelas informações, Carol Bacelado, daqui a pouco a gente volta a conversar mais aqui no Jornal Local.